Comendo Lista O Nicanor saiu em frente Desceu o morro, botou banca de bacana O delegado do distrito anda cabreiro Porque o Nicanor bicheiro nunca mais entrou em cana Ele que tinha um dente só, agora está de dentadura Não é mais garfo de doceiro, agora é boca de fartura E pra mostrar a toda gente que tem dente na fachada Até quando vê desastre o Nicanor cai na risada Comendo Lista na esquina do pecado O Nicanor era reserva de bicheiro Criou no bom, se dava bem com a corriola E lá na escola dava bola num pandeiro Mas de repente o Nicanor saiu em frente Desceu o morro, botou banca de bacana O delegado do distrito anda cabreiro Porque o Nicanor bicheiro nunca mais entrou em cana Ele que tinha um dente só, agora está de dentadura Não é mais garfo de doceiro, agora é boca de fartura E pra mostrar a toda gente que tem dente na fachada Até quando vê desastre o Nicanor cai na risada A 거의 identify a deficiency E abula E aulano E aulano E o cintar E a b KH E a pessoa